Alô amigos da TV Ipulina, Branco Procópio, nós estamos mais uma vez aqui no ginásio poliespertivo aqui em Santa Rita de Caldas onde daqui a pouco teremos um jogão de futsal aqui entre as equipes do Congo Futebol Clube versus Peg Pag e Monsenhor Alderige aqui em Santa Rita de Caldas, e você vê a entrada dos dois times em campo, e o Congo Futebol Clube vai jogar de branco e o Peg Pag e Monsenhor Alderige vai jogar de vermelho com listas brancas, valeu? Vai começar um jogão de bola aqui, um futsal aqui em Santa Rita de Caldas, né? Aí você tá vendo os dois capitais aí da equipe aí, conversando com a arbitragem ali, né? Pra decidir quem vai sair jogando primeiro e escolher os lados, né? Futebol Clube, vamos lá, né? Já começou, vamos lá! Iones, Ianes Ah, já atacou, já foi o grande atacante Ah, o Aramisa fez a pauta lá O Congo partiu pra cima do Peg Pag, é? Mas o Aramisa fez a pauta lá, é? Vamos lá, Congo Lucas Oh, tocou mal o Shaolin Avenida do 10 Recuperou o Ianes Tocou com o Aramisa, Aramisa tocou aqui, tocou mal o Aramisa Foi muito mal o Aramisa Lá vai o Peg Pag Descendo o Peg Pag pela direita Tocou lá, lateral, só lateral pro Congo, né? O Aramisa vai bater o lateral lá, é? Ianes É É o novo lateral para o Congo lá, é? Vamos lá Quem vai bater o lateral lá é o Shaolin Shaolin tocou aí, olha Hum, ficou lá com o goleiro João Vitor Vai sair o João Vitor Aramisa Ah, não brinca não, Aramisa Ah Essa saída de bola do Aramisa é dura, viu, cara? Já vai o Peg Pag Desceu aqui na esquerda aqui com o Lucas Vamos lá Tocou no meio Oh, João Vitor sobrou Sai Vamos, João Vitor Solta essa bola, João Vitor Ah 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 João Vitor pisou na Pisou na linha lá, João Vitor Tá nervoso, João Pisou lá, olha lá É tiro livre contra o time do Congo Lá falha do goleiro João Vitor, hein? É É Vou ver o que é que é de trás, tá falando lá, né? É É perigoso aí, sei lá, você encontra o Congo, hein? Uma saída de bola errada do João Vitor Demorou Ou pisou lá na linha, lá, né? Vamos lá É uma chance de gol aí pro time do Peg Pag, hein? Peg Pag, bom senhor, ele dirige no ataque, hein? Vamos marcar Uh Da bem que foi pra fora Vamos lá Vamos lá, João Vitor Vamos sair com essa saída de bola aí Demora muito, não Tchau, Linho Tchau, Linho Tchau, Linho Levou o chute daqui O Juizão não deu Ah, deu Deu a falta, sim Rancou até o ter Ah, não deu o Juizão, cara Paralizou o jogo Ele tá amarrando o tênis ali, o Shaolin, hein? Vamos lá Já saiu o Peg Pag Lá pela direita Voltou aqui pra esquerda Vai, ó Tchau, sai até o seu gol Uh Travou na hora Foi pouco, pouco Não saiu o gol ainda Do Congo E a torcida levantou, é Levantou a torcida do Congo 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 Uh É escanteio É, o Congo tá no ataque, é Bateu mal agora, é Tchau, Linho Lateral aí Para o Para o Peg Pag, é Pelo número 10 Vai sentar Pela esquerda Tomou bem, Anis É, não sei o que que tá reclamando lá, não Não sei o que que aconteceu O segundo tempo pra ver Vamos lá ver O que que deu lá Aos 4 minutos do primeiro tempo, é 0 a 0, é Saiu o Peg Pag Tocou no meio Um lá pra lateral Lá É só lateral Para o time do Congo, é Já bateu o Shaolin Bateu aqui na frente Com o Iones Vamos lá, Ayon Perdeu a bola A contra-ataque Oh Vai, Shaolin Oh Levantou a torcida Mais uma vez do Shaolin É escanteio Para o Congo, é Jogão de bola Lateral para o time do Peg Pag, é O Shaolin Puta que pariu Errou a bola Errou a bola O Shaolin foi chutar Errou a bola Acertou o adversário É falta aí Terceira falta do Congo É O Congo não pode fazer muita falta É falta a favor aí Já cobrou aqui Voltou lá É Tá saindo aqui o Juizão Que pega da bola Lateral lá Para o lado direito Não, não sai não Não, não sai não João Vitor Shaolin Iones Shaolin Voltou para o João Vitor Aramis Iones 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 Aramis Tira essa bola Aramis Tocou no fundo Puta que pariu Não conseguiu tocar Pular para o irmão dele O Iones Puyones Saiu jogando lá Vai Aramis Isso aí Tá bem o Congo Os dois times estão jogando bem Bem disputado o jogo Todos os dois já tiveram duas oportunidades Boa tarde Boa tarde Ele pega e parte Escorregou Ele escorregou e saiu Shaolin Tirou com o pé o goleiro Chutaço Já não chute É Já está pedindo substituição lá Quem vai comprar É o Iones Pra Shaolin Chutou Travou Aramis Aramis Segura Aramis Aí não dá Aramis Assim não vai Vai tão amarelo Para Aramis Vamos lá Presta atenção no jogo Aí gente Estão fazendo falta demais É falta a favor do Peg Pag Já cobrou Lá pela esquerda Pela direita Testou o menino Lucas Voltou aqui atrás Vamos lá A Shaolin lutou em lateral Vamos lá Vamos lá Aqui pela esquerda Olha o Ione Opa Lateral pro vermelho Lateral pro Peg Pag O jogo tá duro O jogo de campeonato Tá bem disputado Voltou lá Na defesa Tomou o Ione Puta que pariu Perdemos mais uma chance De gol É Tá levantando a torcida do Congo Aqui é E o Ione Ione Shaolin Com o Coconhones de novo Ah Ah Jozão Não Jozão Não pegou Não deu a pauta Ah Jozão não deu a pauta A torcida reclamou Pela direita Vai descendo lá Peg Pag Tá Tendo Tomar Cuidado Perdeu Uma grande chance Aí Nossa Shaolin Isso Ione É Lateral Tiro Tiro de canto Tá na hora De trocar É Lateral Lá É Tiro de Lateral Para o Congo É É Perdi o tempo Aqui O time do O time do Congo Perdi o tempo É E a torcida Tá aí Ó A torcida Tá aí Ó Tá vibrando É E a torcida Já tá vibrando De lá Vamos ver Vamos ver Agora Quem vai Entrar Aí Fábio Vamos lá É Fábio Tá equilibrado O jogo É Vamos ver Agora É É E a torcida Tá aqui É O jogão De bola O jogo Tá quente Ed Edgray Entrou ali Edger Júnior Itony E Pabllo Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma formação É É Epa Puta que pariu Saiu jogando Ele saiu errado Saiu errado Saiu com Edgray Vamos jogar Cerve Edger Júnior Ah Na primeira Já derrubaram O Edger Júnior Eles conhecem O Edger Júnior O Hélder Júnior Já derrubaram Na primeira Vamos lá É Falta a favor Do Kong Vamos lá Kong É o Pabllo Que vai cobrar E a torcida Do Kong Tá cantando O É Escanteio É Virou o goleirão Lá Já bateu Já tá fechado Voltou aqui atrás Agora Com Pabllo Pabllo Vitor Pabllo Lá Lá Com Edgray Tentou passar Por Edgray Tentou passar por Edgray Um Deu Deu Calcanhar Não deu É o Peg Pag Do ataque Pode tomar Toma Edgray O Pabllo O Pabllo O Pabllo Primeiro Quarta falta Cara Não pode fazer mais falta Se fizer mais falta Tira o livro direto É Quinta falta aí Do tipo Do Kong Não pode fazer Nem mais uma falta É Vamos lá João Vitor Estou no meio Um Por cima Graças a Deus Graças a Deus Foi por cima Do travessão Vai Pabllo Solta a bola Certo Moleque É Lateral Para o Kongo Vai Amarrar Amarrar O cardápio Certo Pabllo Opa Opa Tira o livro direto Olha lá É Tira o livro direto Era aqui Da falta Será que ele não viu Olha É a chance Do Peg Pag Isso aí Abriu pra cá É É a chance É Tira o livro direto É Vamos lá Ah direto Não tem que reclamar É a chance Do Peg Pag É É goleiro Quanto é goleiro Vamos lá Vamos lá João Bito Tem a chance De sair do pra cara Aí É É Não tem um gol Certo Vamos ver Vamos ver E a torcida tá aí, ó. Vamos lá. E o ataque pega e paga. Não pode fazer mais falta, hein? 16 minutos, hein? Isso. Bate pra frente, menino. Solta essa bola. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, moleque. De novo. Ah, não vai. Não vai. Duas faltas seguidas, rapazinho. Não tem jeito, cara. Assim não entra. É, a nova chance aí do time do pegue e pague. O menino foi desprezente. Duas faltas. Ligou na mão. E a torcida tá lá. A torcida já tá aí. A torcida do pegue e pague tá lá. É isso aí, a torcida. Tá bonito. Vamos lá. É, outra chance. Nova chance aí, ó. Calva bem do jogo, rapaz. O jogo tem muita falta. Vai correr o pegue e pague e pague, número 11. Correu pra fora. É, o jogo tá com sorte. Boas bolas livres lá e chucaram pra fora. Vai, Eder Júlio. Vai lá, Eder Júlio. Não pode fazer mais falta, gente. Ó, 19 minutos. Vai, Eder Júlio. Puta que valeu. Grande defesa do goleiro. Bela defesa do goleiro lá. Mas já ouviu. Pablo. Juan. Eder Júlio. É, volta, pessoal. Sai com o Pablo. Vai aí, Tony. Pablo. Vamos lá, Pablo. Baixa o Lê. Não pegou. Vamos longe. É, levantou a torcida. É, não marcou lá no Eder Júlio. É, não marcou lá no Eder Júlio. É, não marcou lá no Eder Júlio. Vai, volta, Júlio. É, o Pablo. Vitori. Vai jogando lá Mais uma pauta Você está de brincadeira Você não vai 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 Aos 21 minutos É, agora vai fazer agora Gol Graças a Deus Ainda bem João Pinto, grande defesa do Moreira do Pogo Grande defesa É, graças a Deus Está ajudando o Pogo Gol Gol É, voltou aqui É, uns 22 minutos já É, é lateral É lateral para o Pogo Vamos ver Vamos ver agora É Chocou com alto Está certo o goleiro É jogo de campeonato Saiu bem o goleiro O Lucas chutou para fora É, terminou o primeiro tempo É Por sorte que o Pogo Não está perdendo É Porque teve três chances O time do Peg Pag De tiro livre e direto Contra o Pogo Nas duas primeiras pautas Mandaram para fora E na que foi do gol O João Vítor fez uma grande defesa E agora vai para o segundo tempo Zero a zero É, está bonito o Matuque Na torcida de Santa Rita Parabéns Olha a torcida de Santa Rita Está dando show O pessoal da bateria Está dando show Agora vai entrar no gol Vamos lá O goleiro Roberto No Pogo Vai começar um jogão de bola Saiu a bola O time do Peg Pag O senhor Eu dirijo Zero a zero Opa Já pegou O de outro Parabéns O escanteio É escanteio Para o Pogo Vamos lá Pongo Passou Napoleão Goiânia Goiânia É o João Minarduro Boa Roberto Ah, só assim, não vou pôr-le-la, vamos lá. Ah, dá bem, ficou bom, lá. O lateral É, o show de bateria lá no Santana Rita, hein? Jogão de bola Emocionante aqui do Paçocão, hein? É, foi pra fora É só tiro de medo pro fogo, hein? Ah, Roberto, vai mal, Roberto 0 a 0, segundo tempo É, no ataque do time de Santana Rita, o pegue-pague Juntou É, lateral É lateral, ponderijo Jogão de bola Puta que pariu, quase o Jogão de bola consegue 0 a 0, saiu com Não faz volta não, Arabes É, o pegue-pague do ataque Voltou na cojona Vou apertar Ah Lateral É, descartei É, descartei Boca na pista Boca na pista Vamos lá, Jonas Ah, recuperou o pegue-pague O Jonas Baixão Baixão, Lê Ah, saiu bem o goleiro É, do Jonas Ah Ah Não, tô lateral Jogo duro, gente O pessoal do Santana Rita tá jogando firme E se conhece um outro aí, tá jogando firme O Jonas O Jonas Lá vai, seu pegue-pague Aô Falei o Roberto Não vou olhar a vez É, volta Lá, lá É, bateu pra solta, Lá É, bateu pra solta É, e o bateu que tá firme, Lá É, o Helga de Andes sentou lá, mas não deu Pou Pou Saiu na frente e deu atrás Pou 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 É, o Helga de Andes sentou lá, mas não deu Pou 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 Um espetáculo de show Puta que pariu Aê Roberto Vai cachorro Vai cachorro Vai cachorro Puta que pariu Puta que pariu Puta 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 Bub vegetation Puta Puto Puta 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 Vamos lá, volta a favor do Corvo aí. Vamos ver se sai o segundo gol aí. Rola pro Pabllo, rola pro Pabllo, rola pro Pabllo. Gol! É gol do Fogo! 2 a 0, Gogo! Gol! Vamos lá, é. Aos 14 minutos, não tem nada a ganhar, é. Já saiu o Peg Pag, o Sr. Anderiz, que vai perdendo de 2 a 0, é. Mas não tem nada a ganhar ainda não, é. Falou de Pabllo. Saiu bem o goleiro do menino lá, rapaz. Grande defesa do goleiro do Peg Pag, viu? O menino é esperto. Vamos lá. É isso, chegou junto, Ander Júlio. Chegaram junto, os 2 meninos que conhecem. Vai, então. Puta, vai, caminha mais, então, né. Caminha mais, rapaz. Puta, que Pabllo. Ah, deu. Meu cartão com os olhos. Meu cartão com os olhos. Ah, não deu pra entender o que aconteceu ali, a pauta ali. Não deu pra acontecer, não deu pra entender. Ah, confusão aí, cara. Ah, confusão aí, cara. Não deu pra entender, o Ed Gray foi expulso, né. Mas o Ed Gray fez muito ruim, né, Ed Gray? Fala do Roberto. Dois a zero. Tá saindo o Peg Pag. Ah, goleiro. Este é meu goleiro. Este é o Roberto do Branco. Grande goleiro, grande defesa. Continua assim, meu filho. Ah, goleiro. É lateral. É escanteio. É, tá bem. O que é isso? Tá errado Não Meu amigo Meu filho Me joga muito garoto Vamos lá Agora tá jogado com o goleiro de leia Aqui Vamos lá 19 minutos É o que aconteceu lá Vamos lá É isso aí Bora pra frente Vamos lá Seria mais uma vitória Se Deus quiser ir com o fogo Vamos lá Vai lá Senta pra mim Não atrapalha eu aqui Bota Não atrapalha eu aqui Não atrapalha eu aqui vai, vai, vai vamos 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 É, tá sem correr, não sei nem errar É, o Juizão não tá dando nada, motivo do bom aqui É falta, perguntei a mão, é falta do, não sei É falta a favor do povo, pode ir no prato Valenar Júnior É, o goleiro tá aqui no ataque O que é que deu aí o Juizão? Deu uma outra falta ali, cara Não pode voltar pro goleiro Ó, os 25, é, o jogo tá bom do lado Ó o Eto ali Pabllo, Pabllo Aê, Pabllo É isso aí, parabéns, Congo 2 a 0 aí, em cima do... Do time do Pag Pag, do Senhor do Aderíge A gente vai falar com quem aqui? Falar com o goleiro Roberto Vamos falar com o goleiro Roberto aqui Roberto Fala aí pra gente aí do jogo aí, é um jogo difícil Fica aí, fica, peraí A gente vai falar com o goleiro Roberto aqui, que entrou no segundo tempo aí Teve um grande trabalho aí, o Congo venceu por 2 a 0 Jogo duro, difícil, contra o time da casa O bolo esportivo é cheio de gente Mas saímos com mais uma vitória E acho que tá me preocupado Com 3 vitórias Toma aqui nos vestiários do Congo Aqui o pessoal tá aí, ó Trocando roupa aí, ó É, o Congo tá aí, ó Congo É, o Congo tá aí, o Congo tá aí, ó É, é isso aí É, é isso aí Pra onde eu fico, fone aí, vai